Dezenas de pessoas visitaram os túmulos de familiares e amigos nesta sexta-feira, dia de finados. No calendário religioso, o 2 de novembro é uma data que mistura dor e saudade e conduz as pessoas a um encontro simbólico com aqueles que já deixaram de existir. As manifestações de carinho são diversas. As orações, flores, velas pedem pelo bem das almas dos que já se foram. Em Novo Hamburgo, a movimentação foi intensa durante todo o dia.